Bom dia usuários da AgroLink, meu nome é Suzete Ferreira, sou gerente de biotecnologia da Monsanto para os Cerrados. Estou aqui para convidá-los a participar da Água Brasília aqui no Distrito Federal. Estamos trazendo a nova tecnologia intacta RR2 Pro, que reúne três grandes benefícios ao produtor. A tolerância ao glifosato, potencial impacto produtivo, aumento de produtividade e a proteção contra as principais lagartas da cultura da soja. Nesta safra nós fizemos mil campos pelo Brasil, mil campos de experimentação com produtores eleitos. E esse ano aqui, nessa região, fizemos 73 campos. Então gostaria de convidá-los para participar e vir conhecer a tecnologia e também participar da nossa mesa redonda que vai ocorrer hoje às três horas da tarde, onde vamos trazer um eleito para falar como é que foi essa experimentação. Muito obrigada a todos e um bom dia!